Oi, gente, eu sou a Marcela Raal e esse é o Giro Veja com os destaques do dia. Ao lado do presidente da França, Emmanuel Macron, Lula afirmou nesta quarta-feira que o programa de desenvolvimento de submarinos da Marinha garante a soberania brasileira no litoral. A declaração foi feita durante o lançamento do submarino tonelheiro, que é fruto de um acordo firmado entre os dois países. No total, o programa prevê a construção de quatro submarinos convencionais e um movido à propulsão nuclear. A Comissão de Segurança Pública da Câmara aprovou um convite para que o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, compareça ao colegiado e fale sobre os áudios de Mauro Cid divulgados por Veja na quinta-feira passada. O requerimento foi apresentado pelo deputado Gilvan da Federal e, por se tratar de um convite, o chefe da PF não é obrigado a comparecer. O pedido de cassação do deputado Chiquinho Brasão, ex-União Brasil, apresentado pela bancada do PSOL, já está no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara. De acordo com o presidente do colegiado, Leur Lomanto Júnior, a ideia é que ele possa começar a ser analisado na segunda semana de abril. Eu fico por aqui. Outras notícias é só acessar o site de Veja. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau, tchau.